Dar os parabéns à organização, para começar pela pontualidade, que é extraordinário, porque a começar exatamente às 21h15, tal como prometido, o que é muito raro. E dar também os parabéns à Ilha Terceira, porque verdadeiramente a Ilha Terceira é das mulheres. E, portanto, isso é um enorme progresso. E, portanto, tenho que vos dar os parabéns. Há bocadinho, quando eu cheguei, disseram-me que eu podia ver os slides aqui em baixo, mas, de facto, a imagem não está. Não sei se é possível pôr-se, não. Senão também é indiferente. Vou olhando para trás e envolvendo. Bom, eu queria, de alguma forma, ser útil às diversas pessoas que, enfim, que gastaram o seu tempo e que fizeram o sacrifício de aqui estar, para me ouvir, ter um bocadinho a ideia de o que é que vocês fazem na vida, que é para eu poder ajustar também um bocadinho a minha palestra na necessidade das pessoas. Então, vamos a ver. Professores. Quem? Ok. Boa. Técnicos de saúde, psicólogos e gente da área da saúde. Ok. Ótimo. Pais, famílias? Ok. Pronto. Então, é mais ou menos tripartido. E vamos ver se eu consigo transmitir alguma informação que seja útil a todos. Aquilo que eu vos vou falar é da minha experiência. Não é propriamente nada que venha necessariamente nos livros, mas é a minha vivência com crianças com cultivações de desenvolvimento. Eu sou, de facto, fundador do PIN. O nome do PIN, atualmente, é Partners in Neuroscience. Somos um centro de desenvolvimento muito grande, provavelmente o maior do país. Para vos dar uma ideia, nós seguimos cerca de 2 mil crianças ano. Trabalham comigo cerca de 144 técnicos, centros de psicólogos, médicos, terapeutas, de tudo quanto há. Temos um polo em Lisboa, sede em Oeiras, dois polos no Porto. E, portanto, temos uma experiência vastíssima na área das perturbações de desenvolvimento. E aquilo de que eu vos vou falar é um bocadinho a minha visão daquilo que são os problemas no desenvolvimento infantil. Ora bem, do ponto de vista da interpretação dos comportamentos das crianças, a verdade é que nós temos uma certa dificuldade em ter um olhar objetivo sobre aquilo que é o comportamento infantil, ou dos adolescentes também, se quiserem. Esta é uma frase da Anais Nino, que eu acho particularmente interessante, que é nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Ou seja, tudo aquilo que é o olhar de um pai, de um professor, de um psicólogo, de um técnico sobre uma criança, não é verdadeiramente um olhar objetivo. é o nosso olhar, o olhar de quem tem também ele próprio enviesamento, as experiências de vida, convicções mais ou menos fortes, do que é que deve ser o comportamento, daquilo que é a variedade do normal, etc. E, portanto, é bom manter isto em ter esta ideia, porque, ao contrário do que acontece em muitas situações médicas, não existe marcador biológico para as perturbações de desenvolvimento. Ou seja, se alguém pensa que pode ter diabetes, faz uma análise de sangue, o diagnóstico fica feito e é indiscutível. Igual em todo o mundo. Naquilo que são as perturbações de desenvolvimento da saúde mental em geral, não existe tal marcador biológico. E, portanto, um certo grau de subjetividade é inerente ao exercício da avaliação psicológica e comportamental e emocional. E, portanto, ser ou não ser um autismo, ser ou não ser uma dislexia, ser ou não ser uma hiperatividade com déficit de atenção, é sempre a questão. E essa questão, muitas vezes, é suscetível de desacordos, até de desacordos ferozes em relação àquilo de que se fala. E a minha visão, mesmo a minha visão de diagnóstica, se quiserem, muitas vezes diferente de pessoas que trabalham noutros sítios, e eu depois posso explicar exatamente porquê. Ora bem, a maneira como eu olho para o comportamento, digamos assim, e também para as fortunações de comportamento, é que todos nós temos traços, características, pontos fortes, pontos fracos, que se combinam em proporções diversas, não é? E que, de alguma forma, definem quem nós somos. E o mesmo sucede nas crianças com fortunações de desenvolvimento. Há questões de ordem, dificuldades de ordem motora, questões de ordem comunicacional, questões da linguagem, questões da concentração, questões da autoimagem, enfim, tudo isso, não é verdade, que se combina em formas diferentes e também num processo que é um processo dinâmico. Muitas vezes, eu confesso que talvez 80% dos casos que eu vejo faço o diagnóstico em 5 segundos. Isso pode parecer uma coisa um bocadinho fora do... Mas já é uma bravata e uma coisa vaidosa, meio parva, mas não é. Não é... E não é por uma razão. Eu vou sempre buscar os doentes à sala de espera. Os doentes, as crianças, as famílias à sala de espera. Não são os que vão ter comigo ao gabinete. Aliás, eu fui treinado nos Estados Unidos e trabalhava muitos anos e, portanto, herdei boas... boas práticas de... de boa educação... em... acho que é esquisito dizer que herdei práticas de boa educação em Nova Iorque, mas é verdade. Mas é verdade. Sobretudo naquilo que toca a relação com os doentes e o respeito pelos doentes. Mas, portanto, vou buscá-los à sala de espera. E no percurso, ou no tempo que demora entre cumprimentar a criança e a família, caminhar pelo corredor até se sentarem à minha frente, eu diria que 80% ou 90% das vezes o diagnóstico fica feito. E fica feito porquê? Fica feito porque o cérebro é, eu diria, o único órgão, ou dos poucos órgãos, cuja função está à vista de todos. Cujo funcionamento está à vista de todos. Portanto, eu presumo que ninguém nesta Assembleia saiba se eu sofro de coração ou não. Presumo que ninguém saiba se eu tenho problemas de estômago. Podem-se supor, se calhar, que tenho de vesícula, mas, enfim. Ou outras maleitas quaisquer, de vístimas internas. Mas eu creio que se tudo correr bem, sairão ao final desta palestra tendo uma ideia de que o meu cérebro funciona razoavelmente. E isto porquê? Porque cada palavra que eu escolho, cada frase que pronuncio, cada movimento do meu corpo, postura, o olhar, a forma como mexem os meus membros tudo isso são, tudo isso é, digamos, uma revelação do meu cérebro em funcionamento. E, portanto, para o olhar ou para o observador atento, o número de, a qualidade da informação que é transmitida, muitas vezes sem que as pessoas percebam exatamente que estão a dar essa informação, é tremenda. Um aperto de mão transmite imensa informação. Se é só a ponta dos dedos, a firmeza do aperto, a duração com que mantém a mão de um outro, o olhar que acompanha o aperto de mão, o sorriso, tudo isso transmite um conjunto de informações absolutamente essencial para se ver, por exemplo, as competências sociais, o nível da ansiedade da pessoa, a sua se é extrovertido, se é não, orientação sexual, quantas vezes, só com uma postura de cabeça ou uma posição de uma mão. E mesmo em verdade em relação às observações do espectro do autismo, por exemplo, um olhar evitante, uma marcha rígida, uma face desfechada, um descolar dos pais sem receio, uma proximidade excessiva, invasão do meu espaço, da minha fronteira, sem que tenha sido dado autorização para tal no sentido da proximidade. Portanto, tudo isso revela um mundo de informação, a forma como as pessoas se vestem, o tipo de adreços que usam. Tudo isso fornece um monte de informação. A profissão dos pais. Eu diria que talvez 20% dos pais de crianças com produções de espectro do autismo que eu acompanho estão nas áreas da informática ou da engenharia mecânica e telecomunicações. Porquê? Porque as pessoas escolhem as profissões de acordo com a sua personalidade. E ao escolhê-las traduzem também um aspecto da sua forma de ser, dos seus gostos, etc. se preferem trabalhar com pessoas ou preferem trabalhar com máquinas. Se querem contactos humanos ou se querem resolução de problemas práticos. E como todas as perturbações de desenvolvimento têm um componente hereditário e genético muito importante, se eu vejo uma criança que eu suspeito que possa ter uma perturbação de espectro e o pai é informático, o diagnóstico está feito com 100% de certeza. bom, portanto, por vezes basta um simples traço para nós percebermos o diagnóstico. Alguém que me aparece com movimentos estereotipados e o diagnóstico está feito, eu não preciso de nada mais. Outras vezes, porém, nós temos mesmo, 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 portanto, como eu disse, às vezes reconhecem-se com toda a facilidade, outras vezes são muito subtis. Estou a lembrar, estou a pensar sobretudo em muitas raparigas, sobretudo com perturbações de espectro do autismo, que disfarçam com alguma, com sofrimento, eu devo dizer, ou ia dizer com alguma arte, com alguma arte, mas também com muito sofrimento, a sua diferença. Isso através daquilo que nós chamamos de camuflagem social, ou seja, assumir um papel que não é o delas através da imitação daquilo que são os tiques, os gostos, etc., das suas colegas. Utilizando os mesmos tiques verbais, mas, no fundo, se por dentro sabem que são diferentes, aquilo que interessa às outras não lhes interessa verdadeiramente a elas. No entanto, por necessidade de integração, vão fingindo que também são iguais. E muitas vezes o diagnóstico só é feito bastante mais tarde, quando aquilo que é a dificuldade na metacognição, ou seja, a dificuldade na interpretação de sinais sutis, emerge como sendo uma dificuldade para terem sucesso, por exemplo, no secundário. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. São pessoas, muitas, que têm alguma dificuldade, se estudaram de uma certa maneira, estudaram de acordo com o livro de texto, e até tem uma explicação, uma explicadora, se as perguntas forem feitas daquela maneira, elas têm sucesso. Se houver uma variante na forma de perguntar, têm imensa dificuldade. E é extraordinariamente frustrante. Porque o esforço não corresponde depois aos resultados. São pessoas com grande dificuldade em perceber a linguagem poética. Quer dizer, eu dizer amor é foco que há sem se ver, é um estar contente, descontente, estar só por entre as gentes. Não lhes faz sentido nenhum. E portanto, hoje em dia, cada vez mais me chegam senhoras, sobretudo senhores, mas não só homens também, mas sobretudo mulheres. Na casa dos 40 e dos 50 que me vêm perguntar se as dificuldades que tiveram ao longo da sua vida, as dificuldades relacionais, etc, se prendiam ou não com um diagnóstico de perturbação de respeito do autismo. Fizeram a sua vida normal, muitas casadas, etc, profissionais, mas sentiram que toda a vida eram diferentes. Qualquer coisa que não batia certo e querem saber se efetivamente é isso que justifica o seu percurso de vida. Às vezes, as dificuldades me permanecem estáveis, mas a enorme maioria das vezes os sinais dentro de umas populações de respeito do autismo, da pior atividade ou do que seja, são dinâmicas, alteram-se à medida que o tempo passa. E é preciso ter isto de muita noção, sobretudo para quem está aqui na área da saúde e que se segue pelo DSM-5, há livros de culinária e depois há livros de diagnóstico de doenças mentais. e segue mais ou menos o mesmo padrão, 100 gramas de farinha, 50, sei lá, 200 de açúcar e dá o bolo. Pronto. O que é? Tantos critérios, tantos sinais e não sei o quê e pronto, e tem autismo. Bom, evidentemente que isso é uma facilita de alguma forma a linguagem e o entendimento entre as pessoas, mas verdadeiramente anula aquilo que é a riqueza enorme do comportamento humano e o fascínio e a matéria é tão interessante que é compreender porque as pessoas reagem, funcionam, se preocupam de certas maneiras. Muitas vezes são definidas por um traço, mas também pelo seu oposto. Eu gostava de lembrar aqui uma coisa que é raro as pessoas terem essa noção, sobretudo em relação ao autismo, que é o tema que mais me interessa. As pessoas têm a ideia de que quem tem perturbação a respeito do autismo é uma pessoa que se isola, que não gosta de brincar sozinho, não está com os outros, etc. Bom, não é verdade, ou antes, é verdade que uma fração importante dos miúdos com autismo se comporta dessa maneira, mas é igualmente verdade que existe uma outra fração que são até hipersociais. Ou seja, são miúdos aqueles que falam com estranhos, abraçam quem mal conhecem, são aqueles que na escola das minhas filhas chamavam os colas ou os melgas, ou seja, dão abraços que se estendem para lá daquilo que é já, digamos, o tempo ajustado ao cumprimento, não é? que as pessoas já começam a dar sinais de que já chega, chega de para lá, está bem, mas persistem, não é? Sem terem a noção exata do impacto que têm nos outros. Portanto, as dificuldades na interação social, na perturbação do espectro do autismo consistem na regulação ajustada do comportamento ao nível de intimidade que se tem com o interlocutor. Portanto, havia uma história muito engraçada, eu corro o risco de me perder no tempo, começo a contar a história e depois não me calmo. Há muitos, muitos anos no Hospital Santa Maria em Lisboa, os elevadores estavam bastante a parar a meio do... E portanto, criavam momentos de grande tensão. Uma vez estava... O elevador estava à pinha, parou a mãe, fez-se um silêncio imenso, não é? Aquela tensão das pessoas que têm sempre que os elevadores param e não sabem o que vai acontecer. Uma senhora com uma criancinha pela mão, uma miúda, no meio do silêncio, ela diz, a minha mãe bate no meu pai. A senhora, não é? A senhora ficou verde, o elevador nunca mais andava, não é? Toda a gente e a miúda ela puxava e a miúda insistia. A minha mãe bate no meu pai. Portanto, esta é uma outra forma, não sei se a miúda tinha produção de espetotismo, se não. Mas, por exemplo, o revelar de questões de intimidade que não são ajustadas às circunstâncias e à proximidade é um sinal de desajuste na competência social. E isso é frequentíssimo nos miúdos com perturbações de espetotismo. Por exemplo, uma honestidade excessiva, uma franqueza excessiva, aquilo que os meus pais e as meias dizem como tendo pouco filtro. Eu tinha um miúdo que havia umas termas lá no Luz, no continente, para velhinhos com coisas reumáticas que andavam lá mangueirada, pronto, e os velhinhos estavam deitados à borda da piscina naquelas cadeiras espreguiçadeiras e o miúdo que tinha 11 anos chegava ao pé de um, batia-lhe assim no ombro, ele olhava e ele dizia é hoje que morres. Este tipo de documentários que são, enfim, este era verdadeiramente excessivo, mas já de muitos outros tipos. Portanto, aquilo que eu acho que é verdadeiramente importante é que a qualidade do comportamento é quem verdadeiramente manda na apreciação de uma disfunção. quantos e quantos miúdos eu vejo comportamentos a respeito do autismo que não tiveram esse diagnóstico porque os técnicos diziam assim ah, ele não pode ter autismo porque olha nos olhos. Claro que olha nos olhos. O ponto não é esse. O ponto é olha com intensidade a frequência à procura da informação fornecendo fornecendo emocional do modo que nós esperaríamos que ele fizesse. E portanto, tudo aquilo que é comportamento é qualidade. Quer dizer, não é tudo ou nada. Não é um interruptor. Eu costumo dizer para os pais e para os técnicos que nós estamos a falar de riostatos. Estamos a falar de graduações mais ou menos subtis. Não é interruptores. olha nos olhos não tem autismo. Não olha nos olhos tem autismo. Não é assim. Como é que ele olha nos olhos? Em que circunstância? Com que intimidade? Que informação fornece aquele olhar? Que informação aquele olhar busca? Não é? Porque tudo isso, toda essa comunicação intersubjetiva é aquilo que faz a qualidade da relação e a perceção do que é o outro. O conhecimento do outro. e é aqui que muitas crianças com profissões de espetotismo falham. Às vezes falham no dia em que nasceram. Eu tenho várias mães que fizeram o diagnóstico no dia em que o bebê nasceu exatamente porque esse contacto ocular por exemplo quando estavam a dar de mamar não existia ou não era tão franco. Ou por exemplo o aquietar e o tranquilizar quando eram postas ao peito ou sobre a pele da mãe. Vários bebês que se afastavam. E as mães de imediato percebiam que havia ali qualquer coisa. Quer dizer, que não havia uma vontade de comunhão e de fusão. Portanto, todas estas coisas transmitem informação utilíssima que nós temos de compreender e empatizar. Essa capacidade de sentir o que o outro se sente é o trabalho do psicólogo ou do médico que trabalha com estas crianças. Ora bem, portanto, aquilo que nós fazemos é, através do comportamento, dividi-lo dentro das suas diversas componentes. Portanto, interessa-nos a competência motora, a capacidade de atenção, de empatia, as capacidades cognitivas naturalmente, as perturbações sensoriais de diversos tipos. Há miúdos, a maior parte dos miúdos nas perturbações de aspecto do autismo têm alterações sensoriais no sentido da, por exemplo, seletividade alimentar. Seriam muito esquisitinhos de boca, como eu costumo dizer. Ou recusar certos contactos. A maior parte das vezes, por exemplo, os miúdos limpam os beijos ou quando beijam verdadeiramente não encostam a boca, encostam a cara. Até o abraçar de uma criança com perturbação de aspecto é muitas vezes especial, porque avançam com a cabeça à frente, separam o corpo do nosso corpo, ou seja, aquilo que os amantes fazem, os amantes no sentido mais geral, que é tornar o corpo elástico e simultaneamente fusional com o outro, não é? Envolvente. Um abraço tem que ser envolvente, quer dizer, depende com o envolvente se queira ser, mas seja como for, há esta muitas vezes no meio do espectro é feito à distância, quer dizer, aquele contacto não é natural, é rígido, é pronto. Mas, por exemplo, há outros que as alterações sensoriais são exatamente no sentido oposto, de não sentirem menos dor, sentirem menos frio, e portanto, mais uma vez, estas coisas têm a ver com balanço. Outros aspectos que me parecem muito importantes é a maior parte dos minutos com o aspecto do autismo que eu vejo vem com o diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção. Claro que é comum, eu costumo dizer, todas as crianças com hiperatividade abaixo dos 5 anos suficientemente importante para os pais pedirem ajuda são crianças dentro do espectro do autismo. Todos. Um diagnóstico não exclui o outro. Nós temos que perceber é, quando a gente faz um diagnóstico, por exemplo, de hiperatividade e déficit de atenção, isso explica todas as dificuldades da criança ou não explica todas? É porque se não explica todas, como eu costumo dizer, se é apenas uma fatia da pizza, então temos que procurar um outro diagnóstico que englobe todos os traços e características. Não é verdade? Evidentemente que ter hiperatividade não exclui autismo, como o autismo não exclui hiperatividade, como não exclui uma perturbação da ansiedade, como não exclui uma perturbação obsessiva compulsiva, como não exclui um conjunto de outras coisas. Porque, de facto, nós somos bem mais complexos do que um diagnóstico apenas. E há outro aspecto que me parece que é muito essencial de compreender no funcionamento destes miúdos é que cada traço que nós temos influencia o outro traço. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem vocês que eu tenho um déficit de atenção e sou também ansioso. A ansiedade, por exemplo, pode diminuir o impacto do déficit de atenção. Porque se eu estou nervoso, desde que não seja em excesso, eu vou estar necessariamente mais atento. Ou seja, sou perfeccionista. Claro que se o nível de ansiedade for excessivo, eu em vez de estar mais atento, por isso simplesmente paraliso e a minha preocupação não permite estar atento a outras coisas. E, portanto, este mundo em que eu trabalho é um mundo verdadeiramente fascinante, mas é complexo. E as pessoas têm que pensar nestas coisas não de uma forma mecanicista, tipo peças de Lego, mas de uma forma muitíssimo mais dinâmica e interativa. o outro aspecto que eu costumo dizer é que a macieira só dá maçãs. Não dá maçãs e peras. Quantas famílias eu tenho, e com o miúdo, por exemplo, com a perturbação de aspecto do autismo, minha mãe diz-me assim, ah, e depois também tenho outra mais velha e eu digo assim, ah, então e outra mais velha como é? Está tudo bem com ela? Não, essa, sim, está, não, essa não tem problema, tem uma dislexiazita, eu volto sempre para a mesma, a macieira só dá maçãs. Vamos lá explorar essa dislexia. Como é que é? Ela com as amigas, tem muitas, tem poucas, é sempre a mesma, já passou por período de depressão, já foi vítima de bullying, a maior parte dos miúdos com perturbação de aspecto do autismo são vítimas de bullying, qualquer miúdo que é vítima de bullying tem dificuldades na interação social, na minha experiência. Não que isso justifique o bullying, atenção, mas é porque é visto pelos outros e compreendido como sendo vulnerável e essa vulnerabilidade vem de algum lado. E é importante perceber porque é que aquela pessoa é vítima, porque é que lhe escolheram, escolheram aquela pessoa. depois eu acho que os genes são tão importantes como o contexto no que toca as cultivações de desenvolvimento e portanto, quando eu vejo um miúdo eu quero mesmo conhecer a mãe e o pai. Porque às vezes o diagnóstico é mais fácil e mais simples olhando para o pai ou para a mãe do que olhando para a criança. porque, por exemplo, em relação ao espetra é muito mais evidente que o pai é espetra às vezes do que o filho. Eu tenho uma história deliciosa de um miúdo que tinha um síndrome das pernas de espetra e o pai era duas vezes mais que o filho. Era casado e eu, quando as coisas estão assim, eu sou um cusca e gosto de saber como é que... Olha, explique-me lá. Como é que o vosso namoro começou? Quem é que tomou a iniciativa? Porque muitas vezes são elas que tomam a iniciativa porque eles têm dificuldade em saber como, quando, onde, etc. E como é que começou o namoro? Ah, isto aí foi realmente interessante que eu trabalhava na empresa do meu pai e ela também e eu um dia disse-lhe sabe, eu quando estou ao pé de ti sinto uma coisa na barriga não é vontade de ir à casa de banho. Será que eu gosto de ti? Olha, isto é um caso muito interessante porque aquilo é interessante porque explica muito bem o funcionamento e a dificuldade de algumas pessoas com perturbações de respeito ao autismo que é a emoção está lá a resposta neurofisiológica à presença da mulher estava lá mas ele não sabia a que emoção a que sentimento é que correspondia se aquilo que ele estava a sentir era aquilo que as pessoas acham os outros chamam de amor ou a paixão e esta desconexão é muitas vezes observável portanto quantas vezes quantas quantas eu tenho muito com a introdução de espetotismo que andando para trás o pai claramente tem estou a dizer o pai porque é mais vezes o pai do que a mãe porque estas coisas são mais frequentes nos homens também há nas mulheres mas mais frequentes nos homens e depois vamos também o avô e e e e e e e sobretudo as mulheres dizem ah e o meu sogro também era igual portanto fala-se em várias dimensões a primeira dimensão evidentemente as pessoas dizem ah o nível 1 é legeiro o nível 2 é medurado o nível 3 é severo bom é muitíssimo mais complexo do que isso e há muitas outras dimensões evidentemente há dimensão pelo conjunto dos sinais e características que é uma segunda dimensão como se fosse uma constelação o Mr. Bean e o Elon Musk são ambos estão ambos dentro do aspecto do autismo mas são pessoas radicalmente diferentes vou começar a dar um pouquinho mais de pressa para poder ter perguntas a terceira dimensão é a dimensão da da evolução e do processo dinâmico isto é mesmo muito 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 importante ou seja a lagarta e a borboleta são o mesmo bicho só que um rasteja tem não sei quantas patinhas e o outro tem asas e voa e portanto aquilo que são as manifestações do espectro de uma criança até ao ano de idade ou até aos 3 ou até aos 4 ou aos 5 é completamente diferente depois na idade escolar e depois na adolescência e eventualmente na idade adulta e portanto se nós quisermos eu quando vejo um minuto imagino um adolescente que eu penso que possa estar na pessoa no espectro do autismo a primeira pergunta que eu faço depois é assim bom vamos voltar 15 anos vamos voltar 15 anos em bebê como é que era chorava muito chorava pouco tinha muitas cólicas como é que era o dormir amamentou quanto tempo durou a minha atenção amamentou até aos 3 anos hummm olha e já agora continuava a procurar o peito a pôr a mão no descorte as senhoras chegam e vejo com t-shirts com as bolas assim já desgoladas mas eu já sei o que é é a criança que procura o peito e vai e aqui basta aquele sinal e eu digo não acho que ficou feito não é por exemplo a alimentação a diversificação comia de tudo não comia alimentos sólidos teve que ser a sopa teve que ser passada durante muito tempo e agora ainda como é que se houver um fiozinho na sopa o que é que acontece e o comportamento é igual na escola ou igual na igual na em casa ou é diferente ah ele na escola come tudo na escola come tudo mas em casa também come tudo ou como é que é tudo isto são quantas me dizem assim ah ele fazia mas já não faz não me interessa já fiz portanto essa informação é importante porque novamente se eu quero perceber a borboleta tenho que ir atrás e conhecer a lagarta já falamos das interações dinâmicas entre os vários traços este é um aspecto que eu acho que é absolutamente fundamental aquela círculo cor de laranja parece mais pequeno num sítio do que noutro e tem exatamente a mesma dimensão quando os pais fazem uma descrição do que sucedeu muitas vezes interpretam-na não fazem uma descrição real interpretam-na ah ele bateu nos outros meninos sem razão nenhuma há sempre uma razão há sempre uma razão pode acontecer é que essa razão a interpretação esteja distorcida ele olhou viu o olhar da outra criança e interpretou-o como de troça ou interpretou-o como agressivo mas houve sempre uma razão houve um auxiliar que lhe agarrou no braço ele diz ela bateu não bati nada é um mentiroso na posição dele o agarrar no braço foi uma agressão foi o equivalente a bater muitos dizem ele é preguiçoso eu disse olha desculpa lá mas a preguiça é tratada com o senhor padre porque é um bocado mortal e eu disse não percebo nada não há preguiça há eventualmente esforços repetidos que não foram que não resultaram bem e que levaram a uma incapacidade ou há vergonha ou sentimento de vergonha o medo de falhar a vergonha de falhar pode ser completamente inibitória os perturbação da oposição e desafio que algumas de vocês podem acreditar que existe é uma coisa que não existe os comportamentos da oposição e desafio têm sempre uma razão de ser nenhuma criança se opõe a uma ordem ou a um comando sem uma razão prévia pode ser muitas vezes por rigidez os meninos com preocupação de aspecto do autismo não têm alternativas não aceitam alternativas quer dizer não veem alternativas para aquele comportamento muitos são ansiosos e fazem destruções de interpretação e é a soma desses fatores que leva depois aos comportamentos de oposição de oposição portanto há pessoas que veem as populações de desenvolvimento basicamente apenas do grave moderado e ligeiro como se fossem aquelas marioscas mas eu não a vejo assim eu a vejo como digamos miúdos que têm todos o mesmo apelido têm todas as áreas de família mas são radicalmente diferentes e depois nós temos que integrar para perceber estas coisas temos que integrar muita coisa os psiquiatras atualmente baseiam-se muito na psiquiatria biológica nos exames de imagem e na neuroquímica etc que são coisas muito, muito importantes mas nós não podemos deixar de olhar também para outros mesmo para as interpretações dinâmicas de Freud para as teorias evolucionistas e eu acho que se nós quisermos perceber a solidão o sofrimento etc se o quisermos compreender do ponto de vista humano os artistas são muito melhores que os cientistas ou seja se eu ler a morte de Ivan Illich por exemplo percebo verdadeiramente o que é a solidão muito mais do que se fizer uma ressonância magnética do cérebro e portanto é fundamental para quem lida com estas coisas ter uma cultura humanística portanto é muito interessante a forma como nós operamos que é basicamente observando o comportamento da criança ou do adolescente ou do adulto não é? nós pomos-nos naquele papel e equiparamos as nossas próprias experiências a nossa própria vivência e interpretámos-la de acordo com aquilo que é a nossa capacidade de empatizar e de sentir o outro de colher informação daquilo que são os pequenos daquilo que é tudo daquilo que é a entuação o tom de voz tudo para perceber verdadeiramente quem é aquela pessoa e depois integramos esta esta informação evidentemente que a forma de intervir pode ser através da palavra ou através do químico produzindo basicamente o mesmo efeito uma palavra tranquilizadora provavelmente tem o mesmo atua nos mesmos circuitos neuronais do que um válio ou um ansiolítico a via de acesso é diferente mas onde vai atuar é muito provavelmente a mesma e é através da utilização de todos os meios de intervenção e de apoio de terapia sejam eles farmacológicos sejam eles psicológicos que verdadeiramente nós cuidamos dos nossos doentes esta ideia de que os médicos e os químicos são adversários dos psicólogos e da psicoterapia é uma tontaria é uma tontaria claro que eu vejo muitas vezes muitos pais e professores e tudo mais duas palavras a esse respeito dizem ai doutor mas químicos dizem olha minha senhora tirando a sua alma tudo o que está tudo o que a senhora tem é químico e se não quiser químico vai morrer-os desde já porque vai ter que parar de respirar de beber a água etc não é verdade portanto todos eu costumo dizer que nós somos um saco de químicos com delírio de grandeza não há mesmo outra outra questão e portanto esta 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 aparente aparente conflito entre entre duas visões e duas formas de tratar não faz qualquer sentido eu trabalho com dezenas de psicólogos e funcionamos muito bem em equipa e pronto este sou eu muito obrigado pela pela vossa atenção e se houver tempo para algumas perguntas eu terei todo o gosto muito obrigado ao doutor Nuno Lobo Antunes pela sua partilha e também pela presença aqui na nossa palestra vamos então dar início a um espaço de debate as colegas terão os microfones e quem tiver alguma questão a colocar faça favor o que custa é começar depois de alguém começar estas coisas é que me são mais cerejas eu costumo dizer que é aquela ou agora falem ou para sempre se calem tal como nos casamentos temos aqui a doutora Patrícia Galo que quer fazer uma questão pronto bom dia como esperava realmente adorei a apresentação do doutor Nuno Lobo Antunes e tenho uma dúvida em relação às crianças que têm alguma dificuldade sensorial como por exemplo no abraço no beijo elas dão a cabeça ao invés de darem a face para beijar pode ser um traço pode ser uma chamada de atenção em relação ao autismo mas há outras possibilidades isso pode se modificar com o tempo existe pode ser isolado uma situação isolada a nível sensorial você é terapêutico passional? não não, não pediatra aquilo que acontece muitas vezes bom tenho que tentar fazer com que toda a audiência perceba aquilo que eu o que é que esta pergunta tem por trás sobretudo cada um de nós nós vemos as coisas não como elas são mas como nós somos certo? e portanto os terapeutas da fala veem muitas vezes as perturbações de acordo com aquilo que são os óculos e a sua competência ou seja através daquilo que são as dificuldades linguísticas os terapeutas ocupacionais que trabalham com questões de ordem sensorial equilíbrio etc olham muitas vezes para estes miúdos com os olhos da sensorialidade e portanto criaram mais ou menos uma espécie de perturbação de integração sensorial como se fosse uma entidade individual e separada de outras os terapeutas da fala a perturbação de processamento auditivo central bom na minha visão o que acontece é que são aspectos são fatias da pisa qualquer miúdo com perturbação sensorial deste tipo que falou na minha experiência se o questionário anamnense se as perguntas forem feitas em detalhe cobrindo todos os diversos aspectos da vida de relação e outros da criança incluindo aspectos que se prendem desde a sua infância e se recolhermos a história familiar ainda está para vir o primeiro na minha experiência em que essa seja um aspecto isolado nunca encontrei um agora evidentemente que se o meu treino profissional se dirigiu exclusivamente ou quase para e os meus instrumentos de avaliação são exclusivamente para essa área é natural que não sejam capazes de apanhar outras coisas que lá estão presentes de resto naturalmente que vai variando com o tempo muitas das dificuldades de integração muitas das dificuldades sensoriais tendem a diminuir com o tempo nem sempre é assim mas mas tendem no geral a diminuir com o tempo agora chamaria a atenção que sempre que esses quatro clínicos se puser vão fazer uma história muito muito completa em termos de tudo em termos da capacidade escrita em termos da capacidade por exemplo de relatar um acontecimento de uma forma lógica articulada sequencial é uma coisa que as pessoas também muitas vezes não perguntam ou não sabem são miúdos que quando você perguntar como é que correu a escola eles dizem bem todos os dias correu sempre bem mas não não são capazes de desenvolver aconteceu isto aconteceu aquilo e depois a outra fez e aconteceu porque não sabem exatamente o que é que você está a pedir qual é a informação útil para si ok esse é um outro é um outro é um outro aspecto quando alguém me faz uma pergunta e eu olho para essa pessoa ou se a conheço eu tenho uma ideia relativamente precisa de que informação ela me está a pedir e é diferente de pessoa para pessoa a informação que eu quando o meu pai pergunta como é que correu a escola se calhar não é exatamente o que a minha a informação que ele procura não é exatamente daquela que a minha mãe procura quando ela diz como é que correu a escola não é? porque podem ter interesses diferentes portanto a seleção da informação a ser dada de acordo com o interlocutor esta capacidade de nos pormos na pele do outro ou melhor dito na cabeça do outro imaginando que a cabeça do outro é diferente da nossa funciona de um modo diferente essa tem uma enorme dificuldade dos miúdos com perturbações com perturbação do espectro e tanto que muitas vezes o discurso até eu lembro-me de um miúdo que ia com a mãe e de repente dizia elas estão sempre a trabalhar elas quem? a mãe as enzimas não é? como se fosse suposto que estando ele a pensar sobre os enzimas a mãe naturalmente saberia sobre o que ele estava a pensar não é? ou numa questão de diálogo se os diálogos são verdadeiramente monólogos sei lá se pegar numa história de dinossauros continuam sobre os dinossauros e tal já começa a dizer está bem mas agora mas e o t-rex e tal são sempre um essas coisas às vezes são tão subtis eu tinha uma enfermeira uma enfermeira não uma psicóloga que trabalhava comigo que era casada com um senhor com o síndrome de Asperger já estou a fugir um bocadinho ao seu tema mas são coisas da vida que acabam por ela chegou a casa tarde e pensou que o marido já tinha adiantado o jantar e ele estava sentado a ver a televisão e ela disse então não adiantaste nada não fizeste nada eu disse então o que é que querias está a dar a minha série e ela fez estás com calor este é o tipo de coisas de dificuldades e nós temos que ir procurá-las porque se nós não procurarmos estas coisas ficamos sempre pela superficialidade ficamos sempre pela agitação por exemplo pela dificuldade de atenção pela desatenção há muitos tipos de desatenção no meio de cooperatividade está desatento porque tudo o que mexe lhe interessa o miúdo dentro do espectro está desatento porque só lhe interessam algumas coisas é exatamente o processo inverso ou seja desligam e por isso são capazes de ter notas fantásticas nas disciplinas e noutras péssimas Bom dia doutora é um prazer de revê-lo e quero lhe dar também os parabéns pelo PIN que faz uma grande diferença na minha família e queria lhe perguntar se as crianças neurodivergentes são mais acusadas por bullying o que é que nós como sociedade ou instituições poderíamos fazer para proteger e ajudar essas crianças são definitivamente mais vítimas de bullying do que qualquer outras por variadíssimas razões os rapazes começam logo porque não gostam de jogar à bola a enorme maioria e não sabem como e são desajeitados e portanto depois porque os miúdos esta perceção do peculiar dos americanos diriam weird não é? esta esta os miúdos têm umas antenas muito finas para perceber os miúdos que são um bocado diferentes e que são mais que são mais vulneráveis e portanto não têm os mesmos gostos não sabem não percebem quando alguém está a rir se está a rir deles se está a rir de outra coisa de outra coisa qualquer são muito ingênuos portanto é fácil empregar partidas não é? bom e portanto muitos são vítimas de bullying sobretudo os rapazes de violência mais física as raparigas são vítimas de um bullying diferente que é o bullying da exclusão e da troça sobre o que vestes como vestes como penteias etc mas sobretudo da exclusão excluídas dos grupos do whatsapp excluídas do pronto e sofrem imenso sofrem imenso eu tenho muitos dos pais eles próprios conseguem me dar as pergas mas que de alguma maneira com relação a respeito ao autismo legeiras que com o andar da vida foram percebendo como é que as coisas funcionavam e se adaptaram e são pessoas absolutamente funcionais mas dizem eu trago cá o meu filho porque eu não quero que ele passe aquilo que eu passei eu não quero que ele tenha as dificuldades e que sofra aquilo que eu sofri as memórias da minha infância as memórias da minha adolescência não são memórias felizes foram memórias de sofrimento muitos também porque muitos minutos com a interpretação respeitam por exemplo dificuldades na escrita sobretudo dificuldades na escrita com uma letra que é as composições são reduzidas ao mínimo eu tenho um minuto muito engraçado é engraçado é engraçado a história é engraçada a composição era imagina-te um pinheiro tema que a professora portuguesa tinha dado ele entregou a composição em branco porque os pinheiros não escrevem conclusão teve um zero resposta virou a sala de pantanas pantanas virou mesas virou cadeiras porque era absolutamente injusto o que estava o que lhe tinha o que lhe tinha sido feito portanto eu acho que há muitas vezes muito pouco eu não sei como é que se passa aqui na terceira mas não deve ser muito diferente do que é no continente os professores eu acho que os professores estão nas salas de aulas mas é no recreio que se passa uma outra forma de ensino absolutamente essencial é onde as pessoas é no recreio nos intervalos que os miúdos aprendem o sentido da amizade o sentido da lealdade o sentido da coragem o sentido de tudo isso que é o mais importante quase enfim tem uma importância transcendental essa essa educação é feita de uma forma desacompanhada ou muitas vezes enfim com alguns suportes auxiliares que fazem o melhor que podem mas também são no geral pessoas que não são muito cultas ou com muita experiência ou não foram muito ensinadas ou treinadas e portanto toda essa parte do intervalo do recreio que é uma outra escola que é uma outra escola é feita no geral com muito pouco acompanhamento e é uma pena agora de facto as pessoas têm têm que não acho que possa haver tolerância ou deve haver tolerância para mas isso ensina-se evidentemente que nós também nós os adultos as pessoas aprendem sobretudo pelo exemplo é curioso como as coisas mudaram mas ainda há muitas coisas para se fazer eu sou do tempo em que se dizia que trabalhar é bom para o preto e as pessoas diziam isto sem qualquer sem pestanejar eu provavelmente disse-o também ano vezes não é? pronto e tantas outras coisas não é? não sejas mariquinhas não sejas judeu não sejas semítico ganda cigano etc portanto estas todas estas todas estes estereotipos estavam dentro da nossa da nossa linguagem foram mudando com o tempo eu hoje em dia já não digo nunca a não ser em casos que me pareça que sejam óbvios não diga nunca se tens um namorado digo sempre tens um namorado ou uma namorada e isso dá logo para um adolescente uma confiança em relação ao médico que está com ele e uma completamente diferente quer dizer que ok este tipo eu posso fazer as neiras ou fazer outras coisas qualquer que ele está para mim quem quer que eu seja não interessa pode ser hétero ou gay ou whatever it is não interessa mas só o ter dado essa hipótese de poder ser outra coisa diferente permite logo uma abordagem uma abordagem tem imensos professores que dizem assim para a turma toda em relação ao miúdo olha lá tu hoje não tomaste medicamento N não é? N portanto há um trabalho de todos é o trabalho da comunidade e é da comunidade escolar há um outro aspecto que eu acho que é importante que me parece que é uma espécie de sistema ecológico que a família a criança e a escola estão todas ligadas se você mexe num destes elementos todos os outros dois são afetados é preciso perceber isto mais quando algum profissional de saúde se interfere o triângulo passa a ser quadrado e o profissional o técnico de saúde que está com a criança tem que interagir com a escola com a família e com a criança ele próprio passa a ser um fator ou de distúrbio e perturbação se for incompetente etc ou um auxiliador muito importante que faz parte da equipa toda de suporte e eu acho que isto são conceitos muito 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 importantes todos os meus técnicos vão às escolas todos há um outro aspecto eu não sei se há aqui terapeutas da fala ou o que seja que nós também fazemos é as famílias estão junto com os terapeutas que os têm que ver e perceber o que é que estão a fazer não são postos de fora nem de lado não podem enfim tínhamos tanto para falar não é? temos aqui mais uma questão muito bom dia seu doutor gostaria de saber qual seria a idade para a toma dos fármacos para a extracensão e para a atividade cabe sempre alguma relutância de passar e gostaria também de saber a sua opinião sobre o diagnóstico precoce portanto porque eu acho que é uma maneira de ver o quanto mais depressa melhor porque faça como disse há bocadinho o senhor estão nas equipas de intervenção precoce faça avaliações de desenvolvimento a minha área é o autismo e depois a seguir há alguma relutância digamos assim e gostaria de acelerar a sua opinião muito obrigado obrigado duas coisas que eu acho que são importantes a primeira não existe uma idade de diagnóstico pois de outra maneira eu tenho vários miúdos que me chegam que dizem assim imagino com 3 anos e foi ao doutor fulano tal e disse que é muito cedo para fazer o diagnóstico é mentira não há idades mínimas para se fazer o diagnóstico há instrumentos que foram validados só a partir de uma certa idade mas se uma mãe diz que uma criança de 6 meses que ela provavelmente o meu filho se calhar tem autismo ah eu vou ver com toda a atenção toda e vou ver vou vê-lo a mamar e vou perguntar fenómenos sensoriais e vou perguntar pronto mas seguramente a partir do ano e meio imensas crianças vão ser diagnósticas com perturbações a respeito do autismo podem e devem podem e devem porque naturalmente quanto mais cedo for o diagnóstico o mais precoce é a intervenção e portanto não existe uma idade a partir do qual se faz um diagnóstico isso não existe não é? vocês também não são ninguém faz o diagnóstico da pentecite só a partir dos 5 anos é uma tolice não é? se trata de uma perturbação do desenvolvimento ela está presente em boa verdade desde o nascimento podemos é ter não ter é logo sinais mas ela está desde o momento em que o bebê foi feito desde aquele momento luminoso em que a vida começou o resto da conversa sendo genético e portanto uns manifestam-se mais cedo outros manifestam-se mais tarde mas não há uma idade para se fazer o diagnóstico este é um conceito que eu acho importante o mesmo em relação à medicação vamos lá ver quando os laboratórios farmacêuticos e outros fizeram imagina o estudo da Rita Lina que toda a gente fala pronto estudaram sobretudo as crianças em idade escolar portanto imagina-se entre os 6 anos e os 18 ou os 16 ok e porque estudaram sobretudo nesses grupos etários aquilo na bula diz não está recomendado antes dos 6 nem depois dos 18 na prática eu tenho vários colegas de pessoas que trabalham comigo que tomam Rita Lina quando tem 30 anos e 40 ou 20 não interessa porque é evidente uma coisa que é útil aos 18 porque é que não há de ser aos 19 aos 20 aos 21 aos 67 nenhuma razão certo pronto abaixo dos 6 anos qual é a história em geral as pessoas só dão esse medicamento quando os miúdos entram para a escola porque o impacto em termos académicos digamos é maior do que em geral do que nas idades pré-escolares porque os miúdos entram em competição a partir do primeiro ano de escolaridade quando os erros estejam no ditado começam-se a comparar com outros de uma maneira mais digamos mais formal e com outro tipo de consequências não é? agora se vocês me perguntarem se eu já me diquei crianças com 4 anos já já porque o nível da agitação era tal e a vida daqueles pais era um tal inferno e da criança que eu prefiro que a criança tome Rita Lina do que viver aquela família desfeita divorciada cada um para o seu lado com vidas miseráveis portanto cada vez que que um médico prescreve um medicamento faz na sua cabeça uma conta uma conta muito simples que é há uma balança ok? quais são os riscos do medicamento versus os riscos da doença ou do problema ok? e pesado este equilíbrio o que é que vale mais a pena? não é? claro que a minha intenção é medicar o menos possível o mais tarde possível dentro destes limites porque medicar quem não precisa é um pecado não ajudar quem poderia ser ajudado com a medicação é um pecado igualzinho independentemente da idade claro que se os estudos que eu tiver em crianças com 3 anos vou entrar num território bastante desconhecido onde tenho que ser triplamente quadruplamente mais cuidadoso tenho que ter o assentimento dos pais enfim explicar quais são as circunstâncias em que essa decisão é tomada mas não há verdadeiramente eu diria limites de idade sob esse ponto de vista o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto